Olá, aqui é a professora Silvia Bianco. Eu tenho esclerose múltipla, mas ela não tem. Vocês sabem que eu sou apaixonada por livros e hoje, em especial, eu quero estar falando de um livro que pra mim, particularmente, foi muito prazerosa a leitura e também bem difícil, tá? Foi um livro, eu geralmente leio muito rápido, mas eu queria contatenar as ideias do livro com aquilo que eu tenho aprendido, né? E eu estou indicando esse livro pra vocês lerem. Cristãos Esclarecidos. Se você for um cristão religioso, não leia. Mas se você tiver a mente aberta e for uma pessoa extremamente pensante e uma pessoa que sabe que estamos em tempos de grande mudança no nosso planeta, nós estamos chegando, aqueles que estudam o tema sabem que nós estamos chegando ao nosso, nossa data limite. Mas, professora Silvia, ninguém sabe nem o dia nem a hora que Jesus está voltando. Mas Jesus disse, né? Acompanhe os sinais. Então, eu quero falar pra vocês desse livro aqui, ó. A Aniquilação, escrita pelo Rafael Melo, tá? O escritor Rafael Melo, publicado pela editora Reconstruindo os Muros do Evangelho, tá? E o que trata esse livro? Do que fala esse livro? Esse livro conta a história de uma cidadezinha entre Minas, na fronteira de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa cidade foi tomada por uma doença misteriosa, uma doença que ninguém descobria, tá? E, junto com essa doença, a cidade ficou isolada. Mas ficou sendo monitorada por um grande exército poderosíssimo que sabia o que estava acontecendo. Exército de pessoas poderosas que se uniram para estudar o que aconteceria dentro daquela cidade com essa doença misteriosa. Só que, junto a essa trama, a essa ficção, tá? Está uma ordem cronológica de acontecimentos bem peculiares a quem já estuda os finais dos tempos. Então, a Aniquilação, a Última Hora, é um livro de ficção que prende você, mas não pense que é um livro só de ficção. É um livro teológico também, que já está sinalizando o que muitos grandes homens de Deus, como o conferencista, missionário e líder Daniel Mastral, tem falado muito nos seus estudos, no seu canal do YouTube, Paul Asher e vários outros homens de Deus, que não venderam a sua fé por um evangelho barato, que só se prega prosperidade, riqueza, cura, um evangelho de cristãos sem Cristo, como o livro do pastor Seges Fredo, né? É o Evangelho Diabólico Narra. Esse livro é um livro que fala do puro evangelho. Cai os muros da prosperidade, da riqueza, do poder, e fala do puro evangelho, e do que está acontecendo com o mundo e você não está vendo. O que grandes e poderosas instituições malignas estão fazendo para que a agenda dos finais dos tempos aconteça. Esse livro vai prender você e vai te ensinar muito, vai prender você na leitura e vai te ensinar muito, tá? Eu indico também, junto com a leitura desse livro maravilhoso, adquira esse livro. Você que tem estudado, tá? Sobre a ordem mundial, sobre a aniquilação, sobre os caixões da FEMA, sobre os chips, né? Não estou falando de teoria conspiracionista, estou falando de realidade, de verdade. Você precisa ler esse livro. Eu indico também que vocês assistam os vídeos no canal do YouTube sobre caixões da FEMA, FEMA Walmart, chip, doenças geneticamente fabricadas, alimentos modificados, monitoração. Esse livro fala de tudo isso e mais um pouco. Não perca a leitura desse livro, tá? Obrigada por vocês, mais uma vez, me acompanharem aqui. Deus os abençoe e não perca de ler Aniquilação, a última hora. Aniquilação, a segunda hora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL